O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira em Pequim com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishushchev, a quem destacou a, em suas palavras, solidez das relações bilaterais e a escolha estratégica de ambos para desenvolver a cooperação. Abre aspas, a China apoia o povo russo a seguir o caminho de desenvolvimento que escolher, fecha aspas, declarou Xi Jinping destacando também a, em suas palavras, forte resiliência, as perspectivas amplas e a solidez da cooperação entre os dois países.